O dia de Aracaju é o dia 2 de maio de 2019, caiu uma quinta-feira. Como o próximo ano será bissexto, o mês de fevereiro tem um dia a mais. Portanto, o 2 de maio de 2020 caiu uma, caiu um. Vamos fazer aqui, calma, maio. Não, 2 de maio, 2 de maio de 2019, até 2 de maio. Ok, malta, diz aqui, como o próximo ano será bissexto, o mês de fevereiro tem um dia a mais. Nós temos aqui 2 de maio de 2019, 2 de maio de 2020. Ora bem, vamos fazer aqui, vamos pensar, vamos fazer aqui, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. 10 menos 7, 10 menos 7 é igual a 3. Ok, malta, bora lá, 2 mais 1 também é igual a 3. Vamos contar aqui, a partir de quinta, quinta, sexta, sábado. Só isto, sábado. Nós conseguimos fazer o 2 de maio de 2020, que caiu um sábado. Boa. Ora bem, malta, espero que tenham gostado. Beijinhos a Deus.